Fala galera, aqui é o Adalberto, e eu estou passando aqui para comunicar a vocês o seguinte, nós vamos realizar amanhã, dia 21 do 4 de 2021, às 20 horas, um sorteio no nosso canal no YouTube, referente àquela promessa que eu tinha feito se a gente tivesse atingido mil inscritos. Hoje a gente tem mais de mil inscritos já, então eu vou cumprir a minha promessa, que é esse sorteio. Esse sorteio vai constituir um tabaco de figo da safra de 2020, não é nem da safra nova, então ele já tem um tempo de maturação, e ainda por cima um cachimbo MB, vai ter a participação do próprio criador do cachimbo junto conosco, às 20 horas. Esse sorteio vai ser bem simples, para quem estiver na live ali naquele momento, eu vou recolher os nomes de cada um, ou números, através de números, e nós vamos fazer o sorteio ao vivo para o pessoal que está acompanhando nós na live. Então, para quem ainda não está inscrito, aproveita que dá tempo, tá? Tabacos Alberto no YouTube. Para quem está já inscrito, não deixa de deixar o sininho ali ligado, para receber a notificação de quando a gente começar a live. Então, dia 21 do 4 de 2021, às 20 horas, tá? Nós vamos dar início para a gente comemorar essa meta aí de mil inscritos, né? E também, obviamente, presenteá-los, né? Porque Tabacos Alberto, tabaco, a minha pessoa não seria nada se não fosse por vocês, então, obviamente, merece, no mínimo, algo assim, tá? Freche por minha conta, cachimbo por minha conta, e tabaco também por minha conta. Então, aguardo todo mundo lá, até, abraços! E aí